Pilotos do Moto Velocidade Gaúcho falam sobre o porquê de correr nas pistas e não nas ruas. Paulo, por que a gente está no lugar certo para andar aqui na pista e não na rua? Tem muita gente se estampando por aí, perdendo vidas, né? A gente está no lugar certo aqui, né? Ah, mas aqui é o lugar certo, né? Aqui tem segurança, a gente tem macacão, tem bota, tem tudo aí, né? É muito bom aqui, né? Na rua é meio perigoso, né? Tivesse alguma experiência ruim na rua já com algum conhecido, algum amigo? Já, já, trabalho com moto, né? Eu tenho oficina, então em seguida eu estou vendo lá coisas feias, né? Coisas bravas. Você consegue aconselhar seus clientes lá a vir para a pista quando quiser fechar o punho e vem para cá, né? Claro, sim, claro, com certeza. Graças a Deus na rua eu não tive nenhum problema assim, mas eu aconselho todo mundo a sair da rua. Porque já andei perdendo uns amigos meus de um ano para cá e na rua está complicado, é muito carro, muita sujeira na pista e a galera está querendo competir na rua. Então, se é para competir, vem acelerar aqui dentro. A galera está acelerando fora no lugar errado. O lugar certo é aqui dentro. Aqui tem área de escape, tem médico, tem tudo certo. Tudo certinho. Gasta um pouquinho mais, é um investimento, mas com certeza a vida vale mais, com certeza. Na rua é bem complicado, tem carro, contra e tal. E aqui não, aqui é uma pista que tem toda a segurança, toda a estrutura, né? Tem ambulância e tal. Então, eu preferi por aqui por ser mais seguro. Já matou a ansiedade, já conseguiu treinar, já tirou adrenalina? Já, já tirei. A gente sempre fica um pouco com adrenalina, mas vai dar tudo certo. Eu é muito tempo que eu já larguei para a rua, gente, vou bem dizer. Acho que isso aí foi até... Até me arrepio falando, porque eu já perdi amigo na rua. E eu não sou tanto de religião, nada, mas acho que Deus que me colocou aqui. Porque eu acredito com a cabeça que eu tinha quando comecei a andar na pista em 2004. Tinha 20 anos, era muito louco. Andava com uma 125, mas me escapei da morte várias vezes. E aquela pressão em casa sempre para não ir para a pista, que todo mundo tenha a pista como algum lugar, né? Que seja perigoso. Aí eu consegui vir a andar e comecei a me dar bem. Foi um tempo que era sempre aquele negócio. Quando vai para a prova, é complicado. Ainda bem que nunca fui, tinha um piloto deitim muitas quedas e tal. Aí foi pegando aquela confiança e tal. E hoje, tipo, tranquilo. Eu venho, já tenho uma segurança, a família, sabe que não sou de Itaca, não estou da hora e tal. E para os amigos que andam na rua, eu sempre tentei trazer muitos para cá. E não para eles virem correr e abandonar a rua, mas acontece sempre. No sábado de tarde, de toda a região, todo o país, o cara pega a moto, vai e sai. Hoje, essa lei seca está um pouco mais severa. Uma vez não era tanto. O pessoal sai no sábado, toma um chope, bebe. Aí na volta já fica um pouco mais corajoso e tal. Então, sempre aconselhei bastante gente para não vir aqui acelerar. Porque eles fazem da rua uma pista, muitas vezes, quando estão em cima dessas motos grandes e tal, que nem a gente anda. Eu tive recentemente agora uma perda muito grande, que foi dois amigos meus lá da minha cidade, cidade vizinha, onde vieram a falecer num acidente terrível. Um deles a gente estava trazendo para a pista para começar a prender aqui, mas houve essa fatalidade. E um pouco eu acelero aqui por eles, que estão lá em cima. E é isso aí, a gente está parando de acelerar nas BR, que está muito perigoso, além do asfalto muito ruim, muito movimento, muito caminhão. E a gente está vindo acelerar aqui na pista, um lugar bom, seguro. Tem os paramétricos aqui, que são excelentes. Temos todo o suporte possível aqui para qualquer fratura, lesão mais grave aí, para a pista mesmo. À medida que tu vai andando na pista, tu vai pegando, inclusive, muito mais experiência para poder andar na cidade, experiência de freage, experiência de fazer curvas. Então, a pista realmente é o lugar para quem gosta de correr. A maioria do pessoal que compra, que tem, que anda em moto esportiva, de moto 600 cilindrada, 1000 cilindrada, São pessoas que gostam de acelerar, que gostam de sentir o motor, sentir o motor da moto. E eu vim da rua, eu vim da rua, sempre andei. Nosso principal objetivo é ensinar os pilotos, os motociclistas de rua, a utilizarem a sua motocicleta com segurança, com habilidade, e aproveitar com todo o conforto que a moto pode oferecer, e eles desfrutarem em um lugar seguro, aplicando técnica, com sinalização e tudo mais. Os que se destacam e precisam de um empurrãozinho, a gente está aí à disposição para formar pilotos. Tu tivesse algum incidente pessoal, amigos, queda de moto, tu teve, perdeste amigo na estrada? Olha, eu, graças a Deus, nunca tive um acidente comigo nas ruas, mas já perdi amigo, já vi amigo sendo mutilado em acidentes de rua, e eu, principalmente, também acelerava na rua de forma insana e vi que isso não levava a lugar nenhum. Eu acho que a segurança do autódromo, tem todo um amparato aqui, as pessoas de motocicleta que querem fazer esse tipo de proeza, fazer na rua, fazer pega de rua, eu acho que já passou esse tempo, então, antigamente, né, a gente até fez algumas travessuras dessa aí, mas com o decorrer do tempo, depois que eu vim para dentro de um autódromo, independente de onde ele seja, em qualquer parte do Brasil, é a forma mais segura que tem para tu liberar essa adrenalina, essa vontade de velocidade, né, e além do mais, tu faz uma série de amizades também, e aí tu não precisa mais esse tipo de austeridade ou ser fora da lei, né, porque o cara correr na rua hoje é fora da lei, né, não tem necessidade até de se colocar em risco, e dentro do autódromo, não, tu tem equipamento, tem uma boa roupa, tem uma motocicleta que é específico para isso, e a tua autoestima, e aí vem várias outras coisas, entendeu, que são bacanas da gente curtir, eu acho que aqui é o local, quer correr, vem para dentro do autódromo, vem aí, 125, eu continuo andando na categoria iniciante, é um barato. Cara, acho que a gente, de certa forma, está salvando vidas aqui também, né? Diria mais, diria que a pista aqui, a gente pode achar o limite da máquina de uma maneira que na rua nós nunca vamos conseguir, aqui é o lugar para quem quer andar forte mesmo, na rua o cara está cortando prego o tempo todo, né, é muito perigoso. A gente tem área de escape, tem paramédio, tem tudo que é necessário para qualquer incidente. É, e além disso, ninguém vai vir na contramão, podemos buscar o limite da zebra, andar, realmente tudo que as nossas motos alcançam. Por que o Sampaio resolveu criar o GP Gaúcho, de onde vem essa paixão por motos? Ah, sei lá, acho que nasci com ela, né, você tem que ter um parafuso solto, como a gente diz na gíria, né, porque moto, ela é intrinsecamente insegura, só tem duas rodas, então, ou a gente gosta ou detesta, é difícil achar alguém que diga, olha, para mim tanto faz. Então, a paixão pela superação, porque quando a gente está andando numa moto, a gente não tem aquela carcaça, é nós e nós e o motor embaixo, então, é como andar de cavalo, não é uma coisa que dê para explicar, é da natureza da pessoa. Com certeza, aqui nós temos segurança, aqui nós temos, ninguém atravessa na frente, a gente tem um preparo para isso, a gente aprende muita coisa aqui, aprende a frear, aprende a lidar com a cabeça, eu acho que todo mundo deveria vir para a pista. Eu queria deixar um abraço especial para os meus grandes amigos que eu perdi há pouco tempo atrás, na estrada, que é o Gil e o Fausto, que estejam com Deus, torcendo por nós, que era o que eles gostavam de fazer, e eles andaram com nós na pista, mas infelizmente alguém atravessou na frente deles e acabou. Então, eu tentei perguntar sobre isso, Giovanni, mas nem vou levar adiante, já está explicado, perdeste dois amigos na rua. Na verdade, eu perdi dois amigos que seguiam junto comigo, iam assistir curidas minhas em Curitiba, Goiânia, perdi num final de semana por uma pessoa ter atravessado na frente deles, lógica, é acidente, mas eu acho que é o seguinte, gente, o lugar de acelerar é aqui conosco, é aqui na pista, venham para cá que eu acho que é esse que é o negócio. O pessoal da curva do S está no Brasil inteiro vendo isso, eles estão tentando fazer isso, botando na cabeça de todo mundo, o lugar de acelerar é na pista. Eu escuto sempre isso no final do programa de vocês, o lugar de acelerar é na pista. Logo após o intervalo, Nelsinho Piquet e Miguel Paludo.